Em novembro do ano passado, sete dos nove vereadores de Candeias do Jamari decidiram durante a sessão extraordinária afastar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Neilton Beto dos Santos. Após o ato, em outra sessão, foi formada uma comissão processante para decidir se o parlamentar teria ou não o mandato cassado em definitivo. Enquanto não se resolviu o impasse, ele ficou afastado. De acordo com a comissão processante, pesam contra o vereador acusações como falsificação de documentos, direcionamento de licitação e criação de cargos comissionados ilegais. O vereador afirma que não há sustentação para as acusações e buscou na justiça o retorno à Câmara de Candeias do Jamari. Eu estou passando pelo julgamento político, um julgamento feito na Câmara de Vereadores, pelos vereadores, a qual esses vereadores não conseguiram comprovar nenhuma denúncia perante a justiça. O advogado de Neilton Bento diz que não há sustentação nas acusações. Na verdade, todas as denúncias feitas pelo vereador Lúcio foram feitas em uma única lauda, sem a juntada de qualquer tipo de documento comprovando o que ele estava alegando nas denúncias. A defesa do vereador Neilton já está tomando todas as providências para que ele seja reconduzido ao cargo o mais breve possível. O mandato do vereador afastado foi cassado durante a sessão extraordinária realizada na segunda-feira. Votaram a favor do relatório de cassação os vereadores Júnior Silva, Miguel Torres Sena, Carlos César Carvalho Frota, Benjamim Pereira Soares Júnior, Antônio Ferreira de Brito e Meire Magalhães Gusmão. Votaram contra a cassação João Evangelista Moraes e Antônio Pereira de Souza, que é substituto do vereador Lúcio Leonardo, impedido de votar por ser o vereador denunciante. Votaram contra a cassação João Evangelista Moraes e Antônio Ferreira de Brito. Acessão João Evangelista Moraes e Antônio Ferreira de Brito. Seja o sessão João Evangelista Moraes e Antônio Ferreira de Brito. Votaram contra a cassação João Evangelista Moraes e Antônio Ferreira de Brito. Obrigado.